Hoje vamos conversar sobre o livro Pai Pai, do João Silvério Trevisan. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E mais uma leitura de Brasileiro Contemporâneo que eu terminei. Esse aqui não fez parte do nosso clube de leitura, de leitura conjunta, porque ele é um lançamento e que eu não ia poder esperar para ler junto com o grupo, para esperar todo mundo comprar. Eu estava muito ansioso para a leitura desse livro, porque o João Silvério Trevisan, eu fiz oficina literária com ele o semestre passado e eu acompanhei ele finalizando esse livro. Ele chegou a mostrar para a gente um dos capítulos finais, duas versões, para a gente dar opinião, ver o que achava. A gente acompanhou ele entregando o livro para a editora, o processo dele de revisão do livro, ele comentava. Algumas passagens do livro ele chegou a comentar com a gente também, a conversar com a gente, contar essas histórias para a gente. Então eu estava super ansioso, ainda mais que vocês já sabem, eu também estou escrevendo um livro sobre a minha relação com meu pai, meu pai que faleceu em dezembro passado. Então é um livro que eu queria muito ler. Então eu fui no lançamento do livro, o livro está autografado por ele para mim. E é uma leitura que eu gostei bastante. Então é um livro, é uma autobiografia mesmo, é um livro biográfico, onde ele explora a relação dele com o pai dele. Ele sofreu com o pai desde pequeno, o pai dele era dono de uma padaria e era alcoólatra, e ele é o filho mais velho e sempre acompanhava o pai para fazer as entregas dos pães. Então eu ouvia as pessoas reclamando do pão do pai dele, que estava cada vez pior, desse bêbado, essas coisas. Ele apanhava muito do pai, sofreu muito com o pai. O João é homossexual e isso pesava muito na história com o pai dele. Ele chegou uma vez, o pai e os tios chegaram a atacar, jogar ele num rio caudaloso para ele aprender a ser homem. Então ele vai contar essa história de relação. É um livro sobre perdão, sobre entendimento, de como ele foi se construindo e se formando na vida, apesar e em cima dessa relação dele com o pai, como essa relação sempre foi o cerne na vida dele e importante na formação dele como pessoa. Eu gostei muito do personagem da mãe do João Silvério Trevisan, uma mulher forte que também sofreu muito com esse marido e que também teve um papel muito importante na vida do João Silvério e como quando ela comprava livros à prestação para ele, para ele poder ter esses livros quando ele chegasse de férias em casa, porque o João, então, desde pequeno, com uns 10 anos, ele foi para o seminário, foi estudando no seminário em São Carlos justamente para fugir, para ficar longe desse contato com o pai. Então eu gostei muito dessa parte onde ele fala do seminário porque o meu sogro, o meu sogro também fez seminário, mas o meu sogro chegou a virar padre, o Silvério não, mas o meu sogro sim. Então é um ambiente que eu já conheci, alguns personagens que ele cita, é gente que eu já tinha ouvido falar por causa do meu sogro. Ele, o João Silvério, ele fala, por exemplo, do diretor do seminário em São Carlos, o Fernando Saroni, e o Fernando Saroni foi muito amigo do meu sogro. Então é legal ver esses personagens aparecendo aqui. E todos esses seminários, a relação dele com o aprendizado, ele cita, por exemplo, um líder sindical, um líder operário, não lembro o nome agora, mas que o meu sogro também conhecia, e realmente foi um grande homem, ele fala aqui dele. Então é legal também, eu gostei dessa busca, dessas várias figuras paternas que vão surgindo ao longo do livro, dessa busca dele por essas figuras paternas, e de como o livro é todo esse processo de entender o pai, de ver como o pai também era um sofredor, de como o pai foi se afundando na bebida, e aquilo foi um jeito de ir se matando aos poucos, que o seu pai passou a vida, passou 30 anos tentando se matar, porque era um homem que sofria muito também. E de como essa relação dele com o pai, essa relação difícil, também fez dele quem ele é, de como essas dificuldades também foram importantes na formação dele como pessoa. Então, nesse tema que eu estou lendo bastante, sobre a relação com o pai, esse é um dos melhores que eu já li, porque justamente é o que leva mais a fundo de tentar entender, de analisar essa relação com o pai, e de mostrar as fraquezas do ser humano, tanto de um quanto de outro, quanto as fraquezas, mas também a fortaleza deles, o que fez o João sobreviver e se tornar quem é, a fortaleza da mãe dele nessa relação também. Então, foi um livro que eu gostei bastante, e ele vai falar, é lógico que todo o ser, a relação dele com o pai, mas ele vai dar um panorama geral da vida dele, e do trajeto dele ao longo da vida. Ele que chegou a fazer cinema, na mesma época que o Glauber Rocha, que tem várias obras conhecidas, Ana em Veneza, que foi bem recebida na Alemanha, inclusive. Ele é um dos precursores das lutas homossexuais aqui no Brasil, então, ele tem um livro chamado Devastos no Paraíso, que é muito importante, acho que vai ser relançado até agora, pela Alfaguara também, até com capítulos extras atualizados. Então, é um autor para se conhecer, um autor muito culto, e que muitos escritores brasileiros já passaram pela mão dele, já passaram por oficinas dadas pelo João Silvério, e o João Silvério devia ser mais reconhecido por toda essa trajetória dele. Eu não me admiraria, tá? Vou fazer uma aposta aqui, não me admiraria que esse livro vai estar concorrendo aos principais prêmios do ano que vem. Então, fica aí a dica para quem quiser ler. É um tema duro, pesado, mas narrado de uma forma muito forte, muito analítica, assim. Então, uma leitura que eu gostei bastante. Vocês já conheciam, já leram alguma coisa do João Silvério Trevisan, já tinha ouvido falar dele, vamos conversar um pouco aí nos comentários, tá bom? Um abraço, até mais!